Jô, meus filhos! Portal Forroção do Madeira No fundo do espelho, onde você se vê Há uma criança, tem canto de se esconder Seus olhos vermelhos, não podem mais se apagar Qualquer esperança, que ela tira olhando E só de armenina, quero desistir de você Sorria pra vida, e recomeça a viver A sua história é tão bela, e não existe outro igual Você na sua novela, é a atriz em seu palco Toma, meu, meu, sim! Uma coisa tão pouca, você não vai resistir Ainda com você, tem tudo pra ser feliz E você pode cantar, com meus pássaros E você pode se brilhar, com meus pássaros Você pode voar, em meus pássaros Fica presa no chão, sempre só Fica presa no chão, sempre só Vem assim comigo No fundo do espelho, onde você se vê Há uma criança, tem canto de se esconder Seus olhos vermelhos, não podem mais se apagar Qualquer esperança, que ela tira olhando E só de armenina, que ainda existe em você Sorria pra vida, e recomeça a viver A sua história é tão bela, e não existe outro igual Você na sua novela, é a atriz em seu palco Toma, meu, sim! Uma coisa tão pouca, você não vai resistir Ainda tão moça, tem tudo pra ser feliz E você pode cantar, com meus pássaros Vem assim, você pode se brilhar, com meus pássaros E você pode voar, em meus pássaros Ou fica presa no chão, sempre só Ou fica presa no chão, sempre só E você pode se brilhar, com meus pássaros E você pode se brilhar, com meus pássaros E você pode se brilhar, com meus pássaros Portal Forrozão do Madeira E você pode se brilhar, com meus pássaros E você pode se brilhar, com meus pássaros Seqüência de botadona na rapa dessa malvada Seqüência de botadona na rapa Ela só quer solcadão, solcadão, solcadão E você pode se brilhar, com meus pássaros Solcadão, 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 solcadão E você pode se brilhar, com meus pássaros E você pode se brilhar, com meus pássaros E você pode se brilhar, com meus pássaros Portal Corrosão do Madeira